O deputado José Stedt lhe apresentou um projeto de lei que obriga os alunos de escolinhas de futebol a comprovarem que estão matriculados na escola regular. Milhares de alunos hoje de crianças frequentam escolinhas de clubes de futebol ou escolinhas simplesmente sonhando com a profissão de jogador de futebol. Ocorre que boa parte deles deixam de estudar para frequentar a escolinha porque é na mesma hora ou treinamento é na mesma hora da escola. Com esse meu projeto é exigido de todo o clube, de toda a escolinha que tenha a garantia que os seus alunos estão também frequentando e matriculados regularmente na escola pública ou particular, mas uma escola regular de ensino. Esperamos que ele seja aprovado brevemente porque ele é importante. Muitas crianças, os pais têm que ser responsabilizados também porque menos de 1% dos alunos dessas escolinhas de futebol vem a se tornar um profissional de futebol ou ter recursos em função da sua profissão. E os outros 99% perderam um tempo e por isso que eu acho que é importante, pode frequentar, é importante que o sonho da criança seja fortalecido, mas que não deixe de estudar.